MAUÉ Um novo dia amanhã festeja Leva toda a tristeza Abençoa toda a natureza Oiê, oia, 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 oia Passar um livre queiro ser E o meu canto assoprar no vento Com a luz da luz e das estrelas Meu amor romper as barreiras Vai ser um escândalo? Mais um, não é, Tomásia? Primeiro se amazou com o Leôncio Mete-se naquele hotel com ele logo depois da morte de seu pai Não me lembre disso, mamãe Depois engravidou do Crápula Rolou da escada da casa dele em pleno sarau de noivado Perdeu a criança e fez aquele escândalo no casamento Pare, mamãe, por favor, pare E agora vai ser expulsa pelo conde logo depois de se casar com ele? Eu já estou vendo nossas balas na rua E hoje de manhã? Ele não lhe disse nada? Quando saí do quarto, ainda estava dormindo Confesso que mal preguei o olho Depois que ele me falou em pedir a anulação do casamento Bom dia Bom dia Acordou mais tarde hoje, senhor conde? Eu tive insônia essa noite Mas tomei uma decisão muito séria E qual é a sua decisão? Isaura Eu quero lhe dizer que jurei sobre o corpo de minha sogra Que o último pedido dela vai ser atendido Você vai ser livre Eu sou muito grata, senhora Malvina O meu pai já deve estar chegando com o tabelião Mas é uma pena É uma pena que vou receber minha carta de alforria justo nesse dia Fique calma Sua madrinha havia de querer te ver feliz Oh, minha filha Meu amigo Oh, meu amigo Eu vim logo que soube Muito obrigado Eu conheço essa dor Eu sei o quanto é difícil Despedir-se da companheira de toda uma vida Nem me diga, compadre Nem me diga Meu gelo Sua mãe era uma grande mulher Mas é como disse Jesus Cristo Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Acho melhor deixarmos os dois a sós Com licença Com licença Agora que estamos a sós Por favor, me diga qual foi a sua decisão Eu fiquei muito irritado com você, Tomásia Você mentiu pra mim Quando? Quando disse que tinha uma surpresa Era uma surpresa Eu queria fazer uma boa ação Libertar aquela escrava Ajudar o pai dela Que há 20 anos luta pela liberdade da filha Eu ia lhe contar tudo, eu juro Você fingiu Você fingiu pra mim Dizendo que era uma coisa Uma surpresa Uma coisa que ia me agradar Eu não queria magoá-lo Você queria Era vingança Pra tirar aquela mulher das mãos daquele crápula Não fiz para me vingar Mentira Eu estou falando a verdade Você está mentindo pra si mesma Pois muito bem, meu marido Qual é a sua decisão? Que não confio mais em você Que eu devia Eu devia ter pensado muito mais Antes de me casar Que eu tomei uma decisão Apressada Então está querendo me dizer Que eu quero me separar de você Com licença Seu Chico subindo com o senhorzinho Leôncio Ele quase nunca nem passa da porta Mas hoje é um dia diferente, Rosa Sei não Está me cheirando a mar feito É Pensando bem, você tem razão É muito estranho Seu Chico subia assim com o seu Leôncio Está tudo aí, senhorzinho Eu já tirei a minha parte E já paguei os capongas Conferiu, seu Chico? Eu conferi Restou aí 15 contos de réis Aqui tem muito mais do que isso Tem a minha felicidade Que vale muito mais do que 15 contos de réis Agora saia Que eu preciso guardar o dinheiro Sim, senhor Sim, senhor Tchau 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 Comendador! Senhor, comendador! Eu quero falar com o comendador. Eu quero falar com... Sai, sai, sai! Comendador! Comendador, a merda! Céia! Céia de estudes! Céia! É o Miguel, senhor! Comendador! Senhor Leão! Pai! Pai, o que aconteceu, meu pai? Eu fui roubado, me atacaram. Me atacaram, minha filha. Me atacaram covardemente, levaram todo o nosso dinheiro, levaram a nossa esperança. Calma, calma, meu pai, pelo amor de Deus, tenha calma. Aquilo, os marditos roubaram o seu Miguel. Todo o dinheiro que ele ajuntou para a morte comprar a liberdade de Zora. Eu vi quem foi. Viu? Sabe? Ou sabe, assim como eu sei? Eu vi o Sr. Chico dando um saco de moeda na mão do Sr. Alonso. Ah, desgraça, sapatífe. Não se faz isso com um homem, Joaquina. Depois, o Sr. Chico desceu e o Sr. Alonso entrou no quarto dele com o saco de moeda na mão. Ah, então, o dinheiro deve estar lá. Deve. Vamos, Joaquina. Vamos aproveitar que está todo mundo lá embaixo e vamos catar esse dinheiro? Vamos. Ladrão que rouba ladrão? Tem 100 anos de perdão. Meu pai está ferido! Quem lhe roubou? Dois homens mascarados, Sr. De tocaia. Lá na estrada. Onde? Na estrada, Epidac, na fazenda, Sr. Um deles pulou em cima de mim e me deu uma palada na cabeça, enquanto o outro ficou me apontando a arma. Por favor, alguém ajude o meu pai. Ele está sangrando. Com licença, Sr. Miguel. Eu sou médico. Deixa eu ver a ferida. E quem é esse homem? É o pai de Zora. E roubaram o dinheiro dele? O dinheiro que ele ia usar para comprar a liberdade da filha. Ai, pobre coitado. Foi roubado. Mas por quem? Covardes. Covardes. Eu vou ter que limpar essa ferida. Quanta desgraça num dia só, meu Deus. Pai. Minha madrinha, pai, faleceu nessa noite. Minha filha. Então, quer dizer que é por isso que esse pessoal tudo estava... Estão velando o corpo dela agora, pai. Eu sinto muito que tenham roubado seu dinheiro, Sr. Miguel. Sinto de verdade. Hoje estamos velando o corpo de minha mulher. Sua última vontade foi dar liberdade à Isaura. E eu jurei cumprir. Mas vamos tratar disso num outro dia. É sempre outro dia, não é, Sr. Arcomendador? Hoje eu quero me despedir de minha mulher. Doutor Paulo, pode cuidar do seu ferimento no quarto de sua filha. E depois, se quiser, pode render as suas últimas homenagens à minha esposa. Eu quero ficar ao lado dela o maior tempo possível, antes que baixe a sepultura. Vamos, Sr. Miguel. Vamos. Não. Vamos, meu irmão. Por favor. Venha, pai. Venha, pai. Com licença, senhores. Francisco? Sim, comandador. Não foi buscar o tabelhão? Sim, eu fui hoje de manhã. Mas ele não pode vir. Ele tinha um outro problema para resolver no cartório. Vocês, vocês. Não sei mais o que fazer. Olha, pai, com o cabelo. O Diacho daquele malvado deve ter escondido o dinheiro em algum canto desse quarto. Vai até o do armário, porque aqui eu não estou achando saco de moeda nenhum, não. Maquina, você tem certeza que ele escondeu aqui no quarto? Entrou aqui no quarto com o saco de moeda na mão. Se o Zio Leão acha a gente aqui é capaz de entender de matar. O que não é certo é ele ficar com o dinheiro, coitado de Sr. Miguel. O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu pedi para o João me ajudar a tirar a teia de aranha grande ali perto da cortina. Aonde, Joaquina? Já tiramos. Se a aranha estava lá em cima, o que você está fazendo do lado da minha cama, João? É para o modo de ver se tem mais teia por aqui, mas não tem não. Vamos, Joaquina. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu quero saber o que vocês dois estão fazendo aqui. Falem, louco! A Inha Marvina, outro dia, falou que tinha a teia de aranha grande aqui para tirar. Eu falei para ela. A aranha não é venenosa, é do que come bichinho. Mas ela falou para tirar. E eu pedi ajuda para o João, porque é no arto. Eu vou perguntar essa história para a Malvina. Se ela não me confirmar, você vai sofrer muito, negra. Não, não precisa não, senhorzinho. Prefere morrer agora ou no tronco, preta mentirosa? Para que haver a de mentir, senhorzinho? Ai, senhorzinho, vira esse troço para lá, que isso dispara. Dispara sim, negra. Vou estourar os seus miolos. O que o senhorzinho está fazendo isso comigo? Você é uma sonça, eu sou negra encherida. Vira de costas com as mãos para cima. Você também, negra. Rápido, vai. Eu estou desconfiado que os dois estão querendo me roubar. Deus me livre, guarde roubar os outros, senhorzinho. É pecado roubar os outros. Vai para o inferno. Então, senhor, sabe? Sabia, senhor. Sabia que o inferno é o que você vai passar lá no tronco. Eu vou te colocar no sepo e vou lanhar suas costas com um chicote, sua negra. E você, velho, vai limpar o sangue do seu filho no chão. Já que me aparcou até onde não devia e não roubei nada, eu vou descer a ajudar a servir os convidados no velório de sua mãe. Eu estou de olho nos dois, hein? Se pegar os dois bulindo no meu quarto de novo. Se o senhorzinho não quer que eu limpe mais o quarto, nem a roupa de cama, não venho mais. Ótimo. Assim, a partir de agora, só Isaura limpa o meu quarto. Tudo vai ser muito diferente nessa fazenda, agora que minha mãe morreu. Com licença. Com licença. E eu vou te mostrar no seu irmão. Eu sou o irmão Tomásia. Mas não confio mais em você. E amor e confiança não podem andar separados. Maldita hora que emprestei aquele anel ao seu Miguel. Você colocou aquele anel no prego, nosso anel de noivado, pra tirar uma escrava das mãos do seu ex-amante. Foi por uma boa intenção. Disso o inferno está cheio. De novo o escândalo. Nem bem nos casamos e já quer anular o casamento. De escândalos a senhora já deve estar acostumada. Teve muitos na sua vida, não é? Agora é irônico. Debocha de mim? Primeiro foi o escândalo da falência do seu pai. E que culpa tenho eu das loucuras de meu pai? Depois o escândalo de se juntar com Leôncio Almeida. Se me acha tão escandalosa assim, não sei como conseguiu casar comigo. Agora quer jogar na minha cara todas as minhas desgraças, uma por uma. É isso? Na nossa lua de mel, na nossa noite de núpcias, teve a ousadia de pronunciar o nome do Leôncio no nosso leito. Eu já lhe disse que foi um pesadelo. Você me desobedeceu, mentiu! Eu não menti, eu omiti. Dá na mesma! Eu quero a separação. Já entendi. Por mais que lhe peça perdão, não há volta. Mas não se preocupe. Não vou deixá-las ao relento nem com fome, em nome dos poucos momentos felizes que tivemos. Como é magnânimo, Sr. Conde. Devo me sentir agradecida? De acordo com a sua consciência. A gratidão nunca fez mal a ninguém. E quando é que o Sr. Conde quer que eu saia de sua casa? Quando terminarem de arrumar as malas e as suas coisas. Por favor, comunique essa minha decisão à sua mãe e ao seu irmão. Com licença. Foi uma grande mulher a minha comadre. É, eu não sei como vai ser minha vida agora. Sem ela. Descansou, compadre. Descansou. E com certeza será muito bem recebida na casa do Sr. Helena, está vendo aquela escrava ali? Aquela morena bonita? Qual? A mais clara. Estou vendo. O nome dela é Rosa. Ela diz que é a nossa irmã. A escrava diz que é a nossa irmã? Filha de nosso pai com uma escrava que foi dele. Isso é verdade? Eu não sei. Mas o nosso pai está vindo aí. Vamos perguntar pra ele? Não, é melhor não, Henrique. Ele pode não gostar. Ô, pai. Pai. É verdade que aquela escrava é a nossa irmã? Quem lhe disse isso? É Henrique Malvina. Ou eles estão zombando comigo? De onde vós me seis tiraram essa prosa? Um passarinho me contou ao pé do ouvido. Ora, deixe de graça, rapaz. E responda ao seu pai. É que eu tive um particular com a escrava quando ela estava arrumando meu quarto. Hum, que tipo de particular foi esse, Henrique? Deixa de maldade, Helena. Foi só uma conversa. E nessa conversa, as mãos também falavam? Não aconteceu nada. Primeiro porque, na verdade, eu gosto mesmo da Isaura. Ela que eu amo. Depois a escrava falou que era minha irmã. A escrava teve o atrevimento de abrir a boca para dizer isso. É verdade, meu pai. Bem, a mãe dela, sim, foi minha escrava. Mas daí, sem minha filha, é um outro caos. Rosa, vá até o Pedro. Preciso ter um particular com vós, Messias. Sim, senhor. E então se eles roubaram todo o dinheiro do seu Miguel, meu pai? Todinho. Ainda deram paurada na cabeça dele. Sacripandas. Sua tia viu como o seu Chico entregou o saco cheio de moeda na mão do seu Zinho Leôncio. E o dinheiro deve estar no quarto dele. É um saco grande que o seu Miguel falou. Vinte contos de réis é muita coisa, meu pai. E pesado. Não deve estar carregando com ele, não. Deve estar no quarto mesmo. Então, se eu for tentar pegar de volta? Fio, na hora que ele for, todo mundo não inteiro. Mas cuidado, fio. Cuidado que se ele se é capaz de pegar você lá e fazer uma mardade muito grande. Se deu me ajudar, eu vou conseguir reaver esse dinheiro de volta. Por seu Miguel e para a Isabel. Você teve o atrevimento de dizer ao meu filho que é irmã dele? O senhorzinho Henrique me encontrou no quarto e começou a querer se engraçar. Engraçar? Engraçar como? De que maneira? Ah, o senhor sabe. Se eu soubesse, não estaria perguntando. Ah, ele começou a dizer que é o homem, que tem as necessidades dele, que eu sou muito bonita e coisa e tal. E você respondeu o quê? Respondi que comigo não podia. E por que não? O senhor sabe muito bem por quê. Mas é muito atrevida mesmo. A minha mãe, que foi sua escrava, disse para todo mundo que eu sou filha do senhor. Mas era tudo o que me faltava agora, ter uma escrava querendo me chamar de pai. O senhor mesmo disse na frente do comendador que eu podia ser sua filha, que até achava que eu tinha morrido. Não tinha nada que ter falado com meus filhos. Escrava abusada. Nunca mais abra sua boca para dizer que é minha filha, nem irmã da sua senhora e nem dos meus outros filhos. Se o senhor não quer, eu não falo mais. A Josefa, sua mãe, do mesmo jeito que se pegou comigo, pode ter se dado a outro homem. Desculpe, mas minha mãe não tinha por que mentir depois que quebraram os dentes dela tudinho e mandaram ela para cá para a fazenda do comendador. E agora, para quê? Essa cara de choro, por quê? Por quê? Porque eu sonhei minha vida inteirinha que um dia eu ia encontrar o meu pai. Eu sabia que ele era um senhor de terra, um coroné. Então, quando eu encontro o senhor, o homem que minha mãe disse que era meu pai, o senhor só sabe me chamar de abusada e atrevida e me manda calar a boca e nunca mais falar no assunto. E é isso mesmo, escrava, em boca fechada não entra a mosca, ouviu bem? Você é petulante, inconveniente, abusada e atrevida, sim! O meu maior sonho era um dia ter um pai que me desse carinho e proteção, igualzinho em Agertrudes, sempre fez com Isaura. Se você voltar a dizer que é da minha família, eu estou com o rebente na sua cara, ouviu bem? Ouviu bem? Agora para com essa choradeira e some daqui, vai! Vai! Isso, isso. Já acho que menina... Que menina danada! Obrigado, doutor. É. É engraçado, eu tenho a impressão de que eu conheço o senhor de algum outro lugar, não sei. Conhece, sim. É da sua venda lá na cidade. Já comprei carnes lá. Normalmente a minha escrava é que vai às compras, mas é de lá que o senhor me conhece. Ah, então, quer dizer que é freguês. Que ótimo. Assim eu posso pagar pelo seu trabalho, doutor. Não agora, porque no momento eu não tenho nenhum níquel, porque os desgraçados levaram tudo o que eu untei durante esses 20 anos, durante a minha vida inteira, doutor. Meu pai, fique tranquilo. Tudo há de se resolver. Vamos encontrar uma saída, o senhor vai ver. Por favor, não se desespere. Sim, o senhor pode dar queixa à polícia. Será que vai adiantar isso, doutor? Não custa nada tentar. Desgraçados. Levaram até o meu cavalo. Me deixaram a pé e sem dinheiro. Eu levo o senhor até a cidade. Depois do enterro, eu faço questão que o senhor vá na minha carruagem. Obrigado, doutor. Deus lhe pague, doutor Paulo. Imagina. Bem, agora eu tenho que voltar ao salão. O enterro de dona Gertrude sai daqui a pouco. Nós vamos em seguida. Muito bem. Satisfação em conhecê-lo, senhor Miguel. Satisfação é minha, doutor. E mais uma vez, muito grata e por tudo. Com licença, então. Vamos também, meu pai. Eu quero me despedir de minha madrinha. Ah, minha filha, eu queria tanto poder te dar uma alegria agora, Isaura. Neste momento tão difícil, eu quero... Eu quero te ver livre, minha filha. Fique calmo. Os desgraçados levaram o trabalho de toda a minha vida, Isaura. Todos esses anos. Perdidos? Pra nada? Ai, graças a Deus, o senhor está vivo. Imagine se lhe tivessem tirado a vida também, meu pai. Não me fale, minha filha. Por um momento eu pensei que fosse o fim. Dona Malvina, esposa do senhorzinho Leôncio, disse que também jurou fazer a vontade de minha madrinha, me dar a liberdade, meu pai. E ela, quando quer uma coisa, ela não desiste fácil. Ah, minha filha, a senhora Malvina não pode tudo. Quem tem que querer de dar a sua liberdade é o comendador. Então, meu pai, não está tudo perdido. O comendador também prometeu, ele deu a palavra à minha madrinha. Ele já mandou até trazer o tabelião. E por acaso o tabelião veio, minha filha? Isso não resolve absolutamente nada, não significa nada, Isaura. Nunca que eles vão dar a sua euforia, se não venderam a sua liberdade quando a senhora Gertrudes estava viva e eu tinha dinheiro pra isso, minha filha. O comendador não vai vender você nunca, nunca. Licença, eu botei um pouquinho d'água com açúcar pro senhor se acarmar. Ai, Joaquim, obrigado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas vocês têm que prometer que não vai falar que fui eu que falei. Diga, hein, Joaquim, né? Quem pagou os homens pra roubar a sua migué foi o senhor Chico. Desgraçada do senhor, o senhor vai me pagar por isso. Ah, se ele vai pagar. Eu tava lá em cima arrumando o quarto de minha Gertrudes e vi quando o senhor Chico deu na mão do senhor Leôncio um saco de moedas. E a senhora viu onde ele guardou o dinheiro? Ah, depois que o senhor Chico deu o saco de moedas pro senhor Leôncio, ele entrou pro quarto. Desgraçado, batife, ladrão. Ele vai ter que devolver o meu dinheiro. Ou senão vou fazer uma escarção, ele é sentião. E então, doutor, como está o homem? Hein, coronel, foi uma pancada forte. Se ele não tivesse a cabeça dura, certamente teria rachado o crânio. Ah, se eu fosse meu compadre, certamente teria enxotado esse infeliz. Não tem pena, meu pai. O coitado perdeu tudo que juntou a vida toda. Eu vejo que a senhorita tem um bom coração. Esta é minha filha Helena, este é o doutor Paulo Pereira. Não se conhecia? Não. Eu ainda não tinha tido prazer. Encantado, senhorita. Satisfação. Vê-se que tem uma excelente saúde. Por que diz isso? Porque até hoje não se consultou comigo. E não há muitos médicos em campos. Realmente. A última coisa que preciso no momento é de um médico. Helena. Perdoe-me, irmã, doutor Paulo. Helena é muito franca. Não tem papas na língua. Isso não é um defeito. É uma virtude. Pai, pelo amor de Jesus. Não cometa mais nenhum escarcel nesse velório. O senhor não pode acusar o filho do dono da casa. Sem prova. O senhor Miguel não pode falar que fui eu que vi que o senhorzinho Lonço me mata. Eu não saio daqui sem o meu dinheiro, minha filha. Só morto. Não diga isso. Assim o senhor me assusta, meu pai. A minha madrinha morreu. O senhor foi assaltado. Pelo amor de Deus, não deixe que aconteça mais nenhuma desgraça. A menina Isaura tem razão, senhor Miguel. Então, Isaura, só tem um jeito. Qual é? Você fode comigo, minha filha. Quando? Agora. Enquanto todos estão preocupados com o enterro. Não. Não, eu não posso, meu pai, sem antes enterrar a minha madrinha. Então, à noite, quando todos estiverem dormindo. Mas como vamos fugir? Sem cavalo? Sem dinheiro? Iam nos pegar na primeira curva da estrada, meu pai? Você tá certa, minha filha. É que a minha vontade de tirar você daqui é tanta que eu não penso mais. Eu não consigo raciocinar mais. Eu acho que o certo é tentar pegar o meu dinheiro de volta. Nem que pra isso eu tenha que pegar o seu Chico e o seu Leócio e colocar em cima de um formigueiro, né, filha? Meu pai, eu lhe peço. Espere acabar o enterro de minha madrinha antes de tomar qualquer atitude. Quando todo mundo estiver no enterro, o André pode ir lá buscar o dinheiro no quarto do senhorzinho, Lôncio. É uma ideia. Seja o que Deus quiser. Leôncio. Diga, meu pai. Você teve alguma coisa a ver com esse roubo do seu Miguel? Não. Agora, acha que sou ladrão também? Jura pela alma de sua mãe? Pela felicidade de seu espírito, que não foi você que mandou tirar o dinheiro do infeliz? Juro. Olha que é uma falta grave. Jurarem falso diante do corpo da própria mãe. Juro que não fui eu, meu pai. Eu não tenho nada a ver com a história desse roubo. Então, quem pode ter sido? Você acha que o seu Francisco seria capaz? Não sei dizer, mas também pode ter sido o truque do velhaco do seu Miguel para se aproveitar da nossa dor e tentar levar Isaura sem pagar. Não, 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 não. Não era fingimento, não. Ele estava realmente assustado, foi atacado, ferido. E o desespero dele por causa do dinheiro roubado? Não, desta vez ele não estava de falsidade, não. Não desta vez. O senhor não está pensando em dar a alforria de Isaura de graças, tá? É a última vontade de sua mãe. Minha mãe não está mais aqui entre nós. E o senhor não vai querer atender a um pedido estapafúrdio desse, vai? Beyoncé, por favor, exige o respeito em memória de sua mãe. Não se pode levar adiante um pedido que ela lhe fez enquanto agonizava. Ela não está mais aqui para lhe cobrar as suas promessas. Eu vou realizar o último desejo dela. Pai, quando o credor morre, as dívidas vão com ele. Sacripanta, não respeita nem o cadáver da própria mãe. Eu só acho uma loucura entregar a Isaura de graça, a troco de nada. Se ainda fosse para receber o dinheiro. Agora não é hora de tocarmos esse assunto. Estamos velando o corpo de sua mãe. Foi o senhor quem tocou nesse assunto. Pois então vá rezar e me deixe em paz. O Conde teve a coragem de nos pedir para sair daqui. Pediu, mamãe. O mais rápido possível. E para onde vamos? Ora, para onde? Vamos voltar para a pensão? Ai, que maçada. Mas essa agora? Mas ele disse que ainda vai nos ajudar por um tempo. Bom, de qualquer forma é o fim de tudo. Acabou-se o nosso sonho dourado. Temos que nos conformar. Eu disse, não disse? Avisei, não avisei? Não comece, mamãe. Graças à imprudência de vocês, vamos ser expulsas desse palacete. Somos de novo uma família miserável, falida, sem eira nem beira, sem lugar para cair morta. Não adianta agora chorar sobre o leite derramado. Tomásia, eu tenho uma notícia que talvez te dê algum consolo. Impossível, minha mãe. A mãe do Crápula morreu. Dona Gertrudis faleceu? É o que se comenta na cidade. Dizem que ela teve dois ataques de coração, um após o outro, fulminantes. Não resistiu, coitada. Se ainda fosse o Crápula que tivesse morrido, eu teria alguma alegria. Mas a Dona Gertrudis, eu nunca tive nada contra ela. Oh, mas eu pensei que ia se alegrar com o sofrimento do Leôncio. Duvido que Leôncio esteja sofrendo. Ele não tem amor pela mãe. É um monstro. E quando morreu a Dona Gertrudis? Hoje de madrugada. O enterro vai ser às cinco da tarde, na fazenda do comendador. Helena, com certeza, deve ter ido ao enterro. Gabriel, você não está querendo... O coronel me proibiu de ir à fazenda dele, mas não à fazenda dos Almeidas. Ao deixar-lhes a terra, Jesus prometeu aos apóstolos que não os deixaria órfãos. Meu pai não tinha até nada que ter deixado o pai da escrava ficar no enterro. Quando acabar tudo, eu enxote ele daqui, senhorzinho. Devia ter insistido mais para você tirar a vida dele. Ele está a me olhão de um jeito muito esquisito. Ele está olhando para nós. Ainda tem tempo de completar o serviço. Do todo o meu apoio, Chico. E ainda pago um extra por esse serviço. Na primeira oportunidade que tiver. Outra coisa. Eu peguei o João e a Joaquina no meu quarto agora há pouco. Monte e guarda aqui em casa, durante o enterro, na porta do meu quarto. Achando que os escravos vão querer fazer alguma coisa. Por deixar comigo. Eu gostava muito bem a Jesus. Era como se ela fosse uma flor. Suave, delicada, perfumosa. E a minha mãe, se ouve aqui, o senhor se lembra dela? Por que a Vera ali não me lembrara? Eu gostava muito da final da Manuela. E o senhor sabe como foi que ela morreu? Eu sei, sim. Mas acho melhor eu não te contar, não. A minha mãe morreu, foi envenenada. Não foi, você ouviu aqui. É, um dia alguém ia ter que te contar mesmo, né? E foi o seu Chico que deu bebida envenenada pra minha mãe. Eu gosto do seu Chico. O seu Chico é um homem muito mau. Conta pra eu, seu Buquio. Eu era criança quando minha mãe morreu. Eu tava brincando na beira do rio com os outros meninos. E vieram me contar. Mas eu não sei como que aconteceu. Foi muito triste aquele dia. Ah, se foi. Então se fala logo sobre o Chico. Eu sei direitinho, tudinho, o que se passou. Sabe? Então se diga. Careço de saber a morte vingar a morte de minha mãe. Você vai cavar sua sepultura, se eu te contar. Não tenho medo. Quero saber do mesmo jeito. Eu vou contar, mas não é porque eu gosto de você, não, viu? Da sua mãe, sim, eu gostava. Mas de você, não. E por que o senhor não gosta de mim? Ciúme. Ciúme? Ciúme de quê? Da menina Isaura. Ela dá muito carinho. Muita atenção pro seu. Eu queria ela só pra mim. E a menina Rosa também. Ela gosta de você e de mim ela não gosta. Pois eu não... Eu não tenho nada contra o senhor. Então eu vou contar pra você tudo o que se passou com a sua mãe. A sua mãe morreu engenerada mesmo. Eu vi quando o seu Chico deu pra ela a garrafa com aguardente. Então sim, eu peguei a garrafa que o senhor Chico tinha dado pra ela e depois eu vou num canto assim, modo de sumir. E dei pra um cachorro bebê. O cachorro que o seu Leôncio mais gostava. E o cachorro morreu do mesmo jeito da sua mãe. Foi aí então que eu subi... Que a sua mãe tinha mesmo morrido engenerada. Obrigado, seu Belchior. Era tudo que eu precisava saber. Agora eu tenho certeza do que eu vou fazer. Vem, meu príncipe, vem. Montado a cavalo, vem. Seu nome é Gabriel, tem os olhos na corra de mel. Você tá falando sozinha, Helena? Não, eu só estava pensando. O quê? No amor. Sonhadora. Você está falando sozinha. Você perdeu alguma coisa aqui, ô nego safado? E ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, um rei maior no sol.